Comigo, quem for feliz, levante a mão e levante os pés e comece! Bom é ver a luz, muito bom é caminhar, bom é se alegrar e conviver e fazer festa! Ter 14 anos, ter 18 anos, 25 anos, viver a alegria de viver! Sei que o tempo passa, mas enquanto não passar, vai levando o coração, vai sonhando o coração! Eu me sinto vivo, eu me sinto vivo, vivo pra louvar o meu Senhor! Me fez feliz, me faz feliz, me fez feliz! O Senhor me fez feliz, me fez feliz, me faz feliz! Me fez feliz, o Senhor me fez feliz! Não esquecerei os conselhos de meu Pai Bom é se alegrar e conviver e fazer festa Mas o tempo passa, tudo vai embora Eu só tenho agora, agora é minha vez de ser quem sou! Juventude passa, mas enquanto não passar, vai levando o coração, vai sonhando o coração! Eu me sinto vivo, eu me sinto vivo, vivo pra louvar o meu Senhor! Me fez feliz, me faz feliz, o Senhor me fez feliz! Me fez feliz, o Senhor me fez feliz!